Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 1003, foi embora, virou a esquina, sumiu na escuridão. Carlos Drummond de Andrade falava que morrer é como vir à esquina e não ser mais visto. Então ele acreditava na vida após a morte, porque ela é real, ela existe. Se você acha que a brincadeira é só aqui, está profundamente enganado. Então o 1003 virou a esquina, para não ser mais visto. 1004 na mão, mas o que eu posso falar do Loteca Net, hein? Semana retrasada fomos os campeões absoluto, ganhamos o primeiro lugar. E na semana passada houve uma superação, eu fui superado, fiquei em segundo lugar. E quem me superou foi o tal de Sandro. Não é a Sandra Rosa Madalena do Sidney Magal, não, né? Quero ver lá sorrir, quero ver... Não tem nada a ver com a Sandra Rosa Madalena. O Sandro, que o arquibaldo me confidenciou que é um inscrito do Palpite Feliz. Ele foi lá para o Loteca Net, através do nosso vídeo, do nosso programa aqui, do Palpite Feliz. Então, ao mesmo tempo, fico triste, porque houve um botinho, não é? A tripulação se revoltou contra o capitão e botou o capitão em segundo lugar. Esse Sandro fez um botinho contra mim, mas ao mesmo tempo fico contente, porque quem faturou foi um inscrito aqui do canal, levou 700 reais. E na outra semana, quem levou 700 fui eu. Mas essa semana estamos lá brigando, hein, Sandro? Se prepare aí que vem chumbo quente. Você fez um botinho? Agora aguente. Mil e quatro na mão, mas antes, porém, tem... Antes, porém, tem o quê? A dancinha das colunas. A dancinha das colunas, um pouco maior, um oferecimento meu para você. Olha, a coluna 2 do jogo 6 está encalacrada. E é o esporte contra o Brusque. O Brusque pode vencer o esporte Recife lá, em Recife? Acho um pouco complicado o esporte. É um grande time, sempre foi. Talvez não esteja numa das suas melhores fases. Mas eu não boto muita fé nessa coluna 2, não. Se você quiser arriscar, fique à vontade, porque está encalacrada. Outra coluna encalhada é do jogo 11, a coluna do meio. O meu Botafogo mais poético de todos os tempos, contra o Fluminense. O Fluminense pode empatar com o Fogão lá? O Fogão está jogando uma bola redonda. E quando quer jogar para valer, não há time que segure. Não é o São Paulo que o diga. O Fluminense pode empatar com o Botafogo? Acho meio difícil. Missão impossível. Mas se jogar muita bola, pode ser que consiga. E essa coluna está atrasada. E por que eu digo que o Botafogo, do meião cinza, da estrela solitária, é o mais poético? Que eu nunca vi pesquisando a era do futebol antigo, que nem era o meu tempo, né? Porque eu não vi aquilo. Vejo só em filme. E é verdade, são filmes, né? Película de 16 milímetros, que foram gravadas na época do Garrincha. E eu não vi nada mais poético que aquele camisa 7 entortando os adversários, com aquele uniforme preto e branco, meião cinza, fazendo um estrago na defesa alheia. Realmente nada mais poético no futebol brasileiro foi documentado. Não é? Não lembro. Talvez um pouquinho a Copa de 70, aquele gol do Capita, do Carlos Alberto, mandando um torpedo. Aquele gol contra a Itália, aquele é bonito de ver demais. Mas não chega perto dos dribles do Garrincha com a camiseta do Botafogo. Por isso que eu digo que o Botafogo é o mais poético da história do futebol brasileiro. As dicas estão aí agora para você. Aproveite. Boa sorte. Boa sorte. E qual é a grande novidade? A grande novidade é que surgiu agora a Loteca Net, lá de Feira de Santana, na Bahia, do meu amigo Arquibaulo. E a Loteca Net é o seguinte, são 10 jogos, não é? Você joga seco, palpite único, 10 reais, só 10 reais e não acumula. Se não saiu 10, acaba saindo 9 e assim por diante. E o interessante, 70% da arrecadação vai para o prêmio para o vencedor. E você pode ter maiores informações acessando o link aqui no descritivo do vídeo, do Telegram e também do chat. O telefone está aqui, o WhatsApp, embaixo o tempo todo na tela. E boa sorte para você no Loteca Net. Chegou para ficar, eu acho que você vai ganhar um dinheirinho lá também.